Novo método que trago hoje aqui pra vocês e esse método vai te dar bastante dinheiro, vai te ter rodadas grátis. Essa casa de apostas aqui está dando uma pequena promoção e essa promoção vai te dar rodadas grátis, que é essa promoção aqui, deposite que ganhe até 120 rodadas grátis. Só que calma, você tá achando que você vai ter que depositar a opção X do valor? Vamos clicar aqui nas especificações aqui pra você poder ver. Se você depositar entre 20 a 49,99, você vai ganhar 15 giros grátis no Zeus vs Arts e mais 10 giros grátis no Zeus vs Arts. São essas rodadas grátis que vão dar. Se você depositar 100 reais, você vai ganhar mais 40 giros grátis e mais 30 no Zeus vs Arts. Tá, mas se eu depositar 2 mil reais, você vai ganhar 120 giros grátis do Zeus vs Arts e mais 30 giros gratuito do Zeus vs Arts. E mais um bônus secreto. Esse bônus secreto, rapaziada, é a rodada do Tigrinho, beleza? Porque esse bônus secreto ali, nós já fizemos uma investigação ali e achamos que é do Tigrinho. Bom, eu ainda não depositei esse valor, mas eu vou depositar aqui e vou mostrar pra vocês. Lembrando, se você depositar, mano, você não precisa bater um X do valor. Mas sim, mano, você deposita e já saca. Essa plataforma não tem aquela que você tenta depositar um X do valor pra poder sacar. Eu vou te mostrar aqui na prática. Você clica em depositar, vou depositar 100 zinho aqui pra poder mostrar o método, né rapaziada? Só vou vir aqui, 100 reais, redondo, beleza? Você não pode depositar 21 reais, 22, não. Deposita 100, você quer pegar 20, deposita 20. Você quer pegar 50, deposita 50, não coloca 51 e 52. Tá, vamos aqui depositar 100 reais. Clique aqui pra depositar, já abriu o código QR Code, copiar e pagar. Pronto, paguei aqui. É só clicar no X ali e pode ver. E já caiu os meus 100 reais. Agora eu só vim aqui em saque, beleza? Clicar em saque e colocar aqui, 100 reais. Pronto, saquei. Agora é só vim aqui e clicar nos meus versus ads. O meu stack já caiu. Vou mostrar. Só vou clicar aqui pra vocês verem que a rodada também minha já... O meu telefone já apitou a notificação aqui em cima. E ó, vou clicar aqui. Ok, continuar. 40 rodadas grátis. Vocês estão conseguindo entender, mano? Vocês depositar 2 mil reais é só sacar, mano. Ah, por que você não depositou 2 mil reais? Porque as apostas hoje em dia estão fazendo não perder muito dinheiro. Mas ó, vou pedir aqui, perfil, depósito, histórico de transação e ó, depósito. Que eu depositei ali, beleza? 100 real e saque. Eu acabei de sacar. Caiu sem precisar de envolver. Então, se eu tivesse 2 mil, eu depositaria 2 mil e sacaria, né, rapaziada? Mas sabe como é, né? Então eu deposito só 100 aqui. Que eu pego essas rodadinhas, repasso o método pra vocês. E vocês, cria sua ponta, faça esse método. Quem tiver bastante dinheiro, faça insistindo. E quem não tiver, mano, faça o que quiser. Agora, bora. Vou rodar aqui, 20 rodadinhas aqui, nesse modulzinho aqui, né? Eu poderia ter deixado no 100 real aqui, né? Pra poder sacar, mas qualquer coisa eu deposite novo e saco o último. Vamos fazer o quê? Vamos jogar aqui, 10 rodadas... 10, não, 20 rodadinhas no Olimpius. E depois vamos, mais 10 rodadinhas no Hades. 10, não, 20. Rodadas também no Hades. E depois tem o Switch Bonanza, que tem mais 30 rodadas. Eu acho que é no Switch. Vambora aqui. Eu vou rodar no modo normal. Quando eu vou colocar aqui no Rápido, porque eu acho que no Rápido... Isso aqui vai roubar demais. Vai roubar. Então vamos no normalzinho aqui. Lembrando que a Pet está ali de 20 centavos. No Switch Bonanza, eu já vou jogar com a Pet de 20 centavos de novo, né? Mas eu vou colocar pra ir um pouco mais rápido. Se nós pegar o bônus aqui, pode ter certeza, rapaziada. Porra, tá, mano? Meu Deus da cidade. Eu nunca peguei um bônus girando nele. Já tentei já demais essa live aqui pro canal. Mas se eu pegar aqui, pode ter certeza. Opa! Mostra, pagou bem. Nossa, pega pelo menos trechinhos aqui. Vai pagar um do real pra nós. Para que paga pelo menos uns dois. Eu não pago nem dois, mano. Aí foi, pô, morreu. Tinha cara que ia pagar bastante ali, mano. Com o multiplicador. Não pagou nem dois reais, mas tá bom. Vamos continuar aqui. 52 rodadinhas ainda. Ó, um yield. Não fez conexão de nada esse yield, mano. Nossa, se viesse aqui, eu fiquei já conectava ali também. Última rodadinha e bora pro Ades. Mas eu vou girar um pouco mais rápido, porque eu acho que tá roubando. Tá roubando demais, hein? Ades. Vou colocar aqui rodada rápida. 20 rodadas. Nada. Opa. Pago um yield aqui. O quezinho? Tá roubando, né, rapaziada? Resumindo. Tá roubando demais aqui pra mim. Se você tiver lucro, mano, não se esqueça, beleza? De comentar aí embaixo. Porque eu falo, nossa, tem que fazer 300 pontos ganhando esse método. Porque aqui no canal só trago o método pra vocês. Nesse método aqui eu tô atrasando rápido, mano. Porque essa semana ele vai embora, mano. Com o que mais pessoas fizeram esse método, mais dinheiro vocês vão ganhar, mano. Então bora. Vamos ver o que vai dar aqui. Mano, vai dar menos de um real pra nós. É que não houve muito lucro aqui pra nós. Não houve muito lucro. Vamos ver que o Switch Moranze. O Switch Moranze é o que mais paga aqui, né? Como aqui é só você... Ó, pra você jogar no slot que deram rodada, mano. É só você vir aqui e pesquisar, beleza? Mas o Switch Moranze tá bem aqui embaixo. Switch Moranze. É só você clicar ou pesquisar o nome do slot. Que você viu lá que é o Zé Os Vestizados e o Switch Moranze. Pronto. Bora aqui, mano. São 20 rodadinhas. 20 não. São 30 rodadinhas do Switch Moranze e já comecei a girar aqui. E vamos ver o que vai pagar. Ó, começou pagando aqui bananinha, paga pro saponete. Nossa, tem que pagar esse saponete, velho, aqui, mano. Não pagou, não. Nossa, já tinha potencial de pagado bastante coisinha, mano. O Switch Moranze é o melhor modo que eu acho que mais paga. É o que mais paga, eu acho, que o Switch Moranze. Só que, tem um pequeno problema, né? Se a galera de aposta não quiser pagar, já era. Porque 33 centavos, início de rodada, já é sacanagem. Eu já tive uma forra aqui, rapaz, a rodadas grátis com o método que eu já trouxe aqui pra vocês. Que é o método de ficar sem depositar na brinde. Fiz, mano, 1.500 reais. Tem vídeo aí no canal de eu mostrando isso, beleza, mano? E é com rodadas grátis. Então, se você acha que esses métodos que eu trago aqui tem chance de você ganhar dinheiro, mano, tenho certeza que tem muitas chances de você ganhar muito dinheiro com esses métodos. Vamos ver se está conseguindo pegar um bônus aqui, mano. Mas conseguir pegar um bônus aqui é louco, mano. Vamos girando aqui, normal. Isso, nossa senhora. Olha se desce mais dois por um litro. Se desce mais dois por um litro, nós pegamos a bônus. Vamos ir aqui, porque vai lá que dá uma pagada boa pra nós, né? Porque eu vou girando em uma automática aqui. Se não pagar, ótimo. Lembrando que é só no seu primeiro depósito, beleza, rapazinha? Se você tentar depositar depois isso e do outro, não vai dar certo, beleza? Então deposita só no seu primeiro depósito aí. E dá certinho aí, mano. Então, dez centavos. Nossa, aqui está pagando bem, mano. Dez centavos. Olha o bônus. Apagada. Essa bonitinha? Agora tem que pagar essa bonitinha. Nossa, que louco, mano. E, ó, dois reais de lucro. Aqui não esteve aqui mais ou menos dois e oitenta e sete de lucro. Eu poderia ter esperado pra poder sacar, porque eu sacava os cento e dois e oitenta e sete centavos. Mas, caso você vai pegar mais rodadas, você vai ganhar mais dinheiro do que eu. Lembrando, não se esqueça de entrar nos nossos grupos, que são grupos de método. Lá nós só tomamos método que vai durar um dia. Então, tipo assim, uma casa de apostas ou um código promocional que só dura um dia, eu não vou trazer um vídeo aqui no canal, porque depois vocês não vão conseguir utilizar. Então entra no nosso grupo do WhatsApp, nosso Discord e ainda mais no nosso Telegram. São esses grupos que você vai entrar e eu vou soltar todos os métodos lá pra vocês.